Hoje eu já me nisso, mas antes eu só louvava. E eu falava, Senhor, o que o Senhor quer comigo lá? A gente não vai por acaso, né? E eu sempre preparo o hino e tinha uma vida que ela falou assim, pastora, louva pra mim esse hino, que através desse hino eu vim pra Jesus, amém. Mas sabe quando você sabe que não é só por aquilo, né? E aí desci pra um encontro lá e ela tava no altar. Eu não tinha subido ainda no altar, aí eu olhei assim, aí a pessoa que tava comigo falou assim, a esposa do fulano, aí eu falei assim, não, não, a esposa do fulano é diferente, aquela ali tá muito abatida, não é ela não. Aí ele olhou, eu abri uma foto, né? No culto, nós abrimos uma foto. Aí eu olhei, tá, subi pro altar, tá, o culto acontecendo. E eu, Jesus, o que é pra fazer aqui? Porque quando eu chego, o Senhor fala, não, vai cantar esse, vai cantar esse. Amém. Jesus, o que é que eu tô fazendo aqui? A toa que não é, me deram a oportunidade, eu falei, desci, cantei para as pessoas, chamei a irmã. Sim. Quando eu estava cantando o segundo hino, falei, bom, se for de Deus, a pessoa vai aparecer, né? Porque não é só ela que veio pra Jesus. Sim. Quando eu tô cantando, o Senhor falou, você vai cantar esse hino pra alguém que está no altar. Aí eu pensei, aí você faz aquele negócio, se for Deus. Se for Deus. Porque, gente, a gente pode ter a caminhada que for, a gente faz prova. A gente faz prova justamente até pra gente não cometer o erro diante de Deus, né? Exatamente. Pra gente não errar. Não é porque é dúvida, mas pra gente ter certeza que nós estamos fazendo o correto. Exatamente. Não é coisa da carne, de emoção. Isso, é verdade. Não é emoção. E eu já tinha cantado dois louvores. Já tá numa festividade, assim. Aí a pastora me pega o microfone, pastora, cante mais um hino pra nós. Falei, é aqui mesmo. Não preciso mais de prova, Senhor. Peguei o microfone até então, não sabia quem era. A gente diz quem que é, alguém vai levantar. Eu comecei a cantar, ele sobe. Eu subi e eu fui direto nela. Foi aonde tiraram a foto. E essa mulher desabou, né? Eu não conhecia, nunca tinha visto. Cantei um hino justamente que era um hino que ela estava de guerra lá dentro do quarto. O Senhor falava que cuidava dela. Glória a Deus. Era um hino novo, eu falei pra ela, acho que é ontem, antes de ontem. Eu falei assim, gente, eu nem conhecia ele direito. Foi, aí ela falou assim, pastora, era o que eu estava... Eu não sabia que ela tinha saído do hospital. Eu não sabia o que ela estava passando. Eu só sabia que ela não estava bem. Todo mundo lá sorrindo, florindo, a bichinha estava só poda. Entreguei o microfone, abracei ela. E quando passou, acho que uns... No mesmo dia, a gente não trocou o telefone, né, pastora, não? Uma outra pastora, a pastora Mara, que trocou os nossos telefones, deu pra ela. Aí que ela me ligou e que ela foi relatar o testemunho dela. Que eu fui ver a grandiosidade do que Deus tinha entregado pra ela. Sim. Sim.